Ai, ai, mano, já jogamos aquele bem, velho, feio no lixo do hospital aqui abandonado e bora continuar a explorar. Beleza. Mano, eu tô vendo o negócio deitado bem ali, velho. Mano, eu tô com medo. E cadê sua shotgun? Eu, eu larguei não sei aonde. A minha shotgun. A minha shotgun. É. Que isso, boy, feio? Você tá doido, né? Não. Mano, tem um cara bem ali, velho. Ele tá deitado. Socorro. Ele tá pedindo socorro. Socorro. Mano, vamos lá. Vai lá, mano. Sai fora, boy, feio. Vai, boy, feio. Você é macho. Você é o macho da GoFriend. Ô, velho. Fica quieto. Deixa eu ir lá. Meu da GoFriend, você corria a molerta que eu tô correndo rápido pra caramba. Eu tô correndo rapidão. Oi. Oi. E aí? E aí? Vai, boy, feio. Vai, boy, feio. Deixa eu ir aí. Vum. Ai. Pum. Vai, boy, feio. Toma. Pá. Ai. Meu Deus. Ele matou ele. Não. 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 Mano, o que ele vai fazer? Mano, tá ficando gigante. O que ele vai fazer? Mano, o que ele tá fazendo? Mano, o que ele tá pisando nele, velho? O que ele tá fazendo? Meu Deus. Agora tirou a perna. Meu Deus. Ele tá comendo ele. Vai, boy, feio. Você não é fortão? Sim, eu sou fortão. Então vai. Só uma ajuda a GoFriend, fi. Que merda foi essa? Por favor, GoFriend. Ele tá falando ainda? Sim, mano. Ele tem meus poderes. Eu dei meus poderes pra ele também. Eu vou ressuscitar ele. Ressuscitar? Oxi, valeu, GoFriend. Eu te amo, fi. E aí, seu bosta? Então, o GoFriend também pode reviver aquele amigo ali que morreu? Não, o meu negócio tá conectado. Só pode o boy, foi. Porque ele é meu namorado. E só ele que tá. Agora ele tá indestrutível também. Vem aqui, seu bosta. Tá. Bora lutar, que eu também tô indestrutível nessa bosta. Vai, vai, GoFriend. Eu também tô indestrutível. Pá. Aê, matei ele, pô. Toma. Aê, BoyFriend. Cê é zica, mano. Ai, mano. Tô me sangrando todo. E outro amigo a falecer também, né, BoyFriend? Né? Verdade, BoyFriend. Ai, tô me ralando. Ai, ai, ai. Cê é louco, mano. Peraí, eu tô viva. Ai, mano, eu tô louco. Eu tô viva. Eu vou ressuscitar todo mundo. Aê, BoyFriend, cê tava me mentindo. Não, mas agora eu já consigo. Aê, BoyFriend. Ressuscita todo mundo. Aê, 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 aê. Ai, ai. Nó, GoFriend, cê ressuscitou todo mundo? Aham. Aqui eu tenho poderes. Por que a cara do Carlos ali tá sangrando, mano? Já limpei. Tu já limpou? Sim, já limpei. Ah, velho. E aquele amigo ali faleceu. É. Ele era um bosta. Ah, tá. Ele era um cabeção de merda. Oxi. Olha ali. Noob mesmo. Ai. De novo, mano. Ai, eu perdi meu pé. Meu pé. Meu Deus, o bichinho fofinho perdeu os pés. Perdi meus pés, merda. BoyFriend. Mano, cê tá bem? Véi, para de cair em cima dos outros, mano. Cês tão chatos, hein? BoyFriend, cê tá bem? BoyFriend. Outro amigo falecer? Que outro amigo falecer, velho? Cala a boca. Fica quieto, mano, Adolfo. Fica quieto. Tô vivo. Melhor todo mundo ficar indestrutível. E o bichinho fofinho vai ter que morrer. Por quê? Porque eu tenho que te ressuscitar. Oh, não, pera aí. Explode o coco dele. Valeu, GirlFriend. Te amo. Oh, velho. Fica quieto. Eu que tenho que amar ela, mano. Fica quieto, velho. Meu Deus. Olha isso, velho. Joga isso pra lá. Tanto não tá indestrutível, né? E por que sempre tem que ter um chapéu flutuando nessa bosta de merda? Oxe, boyFriend. Ai, 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 ai. Uau, uau, uau. Pá. Pá. Tá aqui. Não, boyFriend. Para, mano. Assim, o indestrutível vai sair. Tá, vamos explorar mais desse hospital, velho. Tá, pega. Mano, nós estamos indestrutíveis. Quer ver? Vou jogar de novo, eu acho. Ó lá, ó. Pá. Nossa, que bosta. Nós estamos indestrutíveis, ó. Pá. Nem adianta. Meu Deus, ele morreu de novo. Mano, hoje tem muita gente morrendo. Cê é louco? Foi o boyFriend, depois foi eu, depois foi todo mundo. Oxe. Ah, velho, assim eu vou descer e morrer mais alguém, eu não vou ressuscitar. Pronto. Pá. Pá. Ó, o que é esse barulho? Ok. Eu te mato, boyFriend, eu vou te matar. Para. Ah, não, velho. Será que tu vai ter que morrer também? Que raio, mano? Se ajeita, se ajeita, se ajeita. Eu vou te matar, boyFriend. Fica quieto. Eu vou te matar. Toma. 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 Sai de cima de mim, eu te odeio, boyFriend. Você é muito burro. Toma. Toma. Toma, seu rei, velho. Você passa... Mano, ele passou muito pouco com nós. Agora, ele odeia você, boyFriend. Agora nós matamos ele. Ele odeia tudo, né, boyFriend? Sim, ele me odiava desde que nós éramos amigos. Ele me odiava. Esse merda. Toma. Toma. Seu merda. Eu sou o Adolfo. Eu sou o indestrutível. Ih, quem quer saber? Ah, boyFriend, para que tem ignorante. Mano, para, velho. Senão eu vou tirar o indestrutível. Eu quero ver. Brincando aí, morre aí. Quero ver. Mas bora logo explorar isso aqui, velho. Nós tá aqui faz nove minutos que nós não exploramos nada. Que bosta é essa? Que bosta é essa? Tem um carro aqui. Tá, velho. Vamos logo. Nós já vimos um cara, mano. Vamos lá. É, e morreu dois amigos. É, dois amigos. E por que tem... E por que tá maluco ali? E tá saindo bexigas dele. Venda-se bexigas. Oxi. Venda-se bexigas. Vem... Barulho esse? É, bexiga estourando. Venha, venha. Comprar uma bexiga. Venha comprar uma bexiga. Mano, por que você tá vendendo bexiga no meio do nada? Vocês querem comprar uma bexiga? Uma bexiga de graça. É uma bexiga de graça. Quem quer? Vai, vai, vai. Vocês querem uma bexiga de graça? Mano, ficar quieto. Não, vocês querem umas bexiguinhas de graça? Ai, ai. Ô, ô, véi. As minhas bexigas. Sai daí, Adolfo. Ô, as minhas bexigas. Vai, você vai comprar outra, seu bosta. Bosta. Eu te odeio. Por que você estourou minhas bexigas? Olha lá. Ai, por que você estourou minhas bexigas? Ai. Cala a boca. Não, a boca. Por que seu coco tá assim? E eu sei lá. De tanto você ficar brincando, seu coco ficou assim. Meu Deus, véi. Tá mó ruim, mano. Quem é esses povos? Meu Deus. Meu Deus. Isso é um trocão de cor. O outro cresceu o braço. Que bosta é essa? Mata, mata, bichinho pofinho. Você é o único que tem arma. Toma. Toma. Se o hospital aqui abandonar, tá ficando cheio de gente. Toma. Toma, toma, toma. Morre, 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 morre. Ai. Meu Deus, ele caiu em cima de nós. Tira ele daqui. Mano, o outro ali tem uma mãozona. Ih. Toma. Morreu também. Mano, aqui tá cheio de gente, mano. Até gigante, outras pessoas. E o amigo que morreu tá bem ali. Olha lá, o coco dele voou. Meu Deus, mano. Aqui tá ficando cheio de gente. Antes só tinha aquele médico, véi. Agora tem isso tudo. Verdade. Ai, merda. Sai daqui. Mano, vamos logo embora daqui. Tá, mas vem no outro dia. Beleza. Fim. Fim. Vamos lá, caiu fora.